Olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe mais uma daquelas receitinhas super práticas e rápidas de fazer que vocês amam. Hoje nós vamos aprender a fazer um patê de ricota fresco. Maravilhoso, gente! Ele não serve só com a função de patê para comer entorradinha, bolachinhas, bisnaguinhas e pães não, viu? Você também pode utilizar ele para fazer recheios de pastéis assados, tortas. Mas fica maravilhoso porque o trem é bom, gente. É muito bom, rende bastante e não é uma receita cara. Vocês sabem que eu sempre trago coisas práticas, fáceis e econômicas de fazer que não pesa no bolso, tá bom? Você que tem família grande aí ou recebe o pessoal para almoçar de domingo, é uma ótima pedida, tá bom? Bora lá, vamos para a cozinha, vamos começar o vídeo de hoje. Mas não esquece de deixar o seu likezinho e deixa aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos, tá bom? Bora lá, então! E aí, pessoal! Bom, para a gente fazer a nossa receita de hoje, eu tenho aqui 400 gramas de ricota fresca. Eu já piquei ela em cubos para facilitar na hora de processar, eu vou pôr aqui no meu liquidificador. Agora eu vou adicionar aqui leite quente. Agora que a gente fazer, nós vamos bater essa mistura, até virar um creme. Pronto, eu já bati. Como vocês podem ver, ficou um creme. Agora o que a gente fazer, a gente vai reservar essa mistura, até esfriar. E vamos dar prosseguimento à nossa receita. Bom, agora nós vamos processar 250 gramas de queijo provolone. Quem não quiser usar provolone, pode usar com outro tipo de queijo. Eu recomendo o provolone por ter um gostinho defumado, que vai ficar bem legal na receita. Depois que o nosso queijo estiver processado, nós vamos adicionar uma pitada de orégano, a gosto. Umas folhinhas de manjericão. Uma pitada de sal. Lembrando que esse queijo já é salgado, então por isso bem pouco sal. E um ou dois dentes de alho, dependendo do gosto de vocês. Nós vamos processar novamente. Feito isso, a gente já pode entrar com o nosso creme de ricota. E por último, nós vamos adicionar um filete de azeite de oliva extra virgem. E vamos processar novamente. E é isso pessoal, nosso patê já está pronto. O que nós vamos fazer agora é levá-lo à geladeira por uma ou duas horas, apenas para apurar o sabor. Depois desse tempo já pode ser consumido à vontade. Obrigado. 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 Obrigado.